RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E, nesta aula, vamos conversar sobre as reações ácido fraco-base fraca. Para isso, vamos dizer que HA represente um ácido fraco genérico e que B represente uma base fraca genérica. Se nosso ácido fraco doar um próton para nossa base fraca, isso vai formar A⁻ e HB⁺. Para identificar pares de bases de ácido conjugado, lembre-se de que é apenas um próton ou um H⁺ a diferença entre um ácido e sua base conjugada. Sendo assim, quando HA doa seu próton e se transforma em A⁻, A⁻ deve ser a base conjugada do HA. Portanto, um H⁺ é a diferença entre HA e A⁻. Eles são par ácido-base conjugado. Quando B aceita um próton, eles se transformam em HB⁺. Sendo assim, HB⁺ deve ser o ácido conjugado de B. Como há uma diferença de H⁺ entre o B e o HB⁺, eles são par base ácido conjugado. Sabendo de tudo isso, vamos ver a situação em que a constante de equilíbrio para essa reação é maior que 1. Se K for maior que 1, significa que em equilíbrio existem mais produtos do que reagentes. Portanto, o equilíbrio favorece a formação dos produtos. Para reações ácido-base, o equilíbrio sempre favorece o lado com o ácido mais fraco e a base mais fraca. Portanto, uma vez que o equilíbrio favorece os produtos, o ácido mais fraco e a base mais fraca estão do lado dos produtos. E o ácido mais forte e a base mais forte estão do lado dos reagentes. Sendo assim, ao comparar nossos dois ácidos, Hₐ e HB⁺, Hₐ é o ácido mais forte dentre os dois. E ao comparar nossas duas bases, B e A⁻, B é a base mais forte dentre as duas. Quando a constante de equilíbrio é menor do que aquela que significa o equilíbrio, há mais reagentes do que produtos. Portanto, dessa vez, o equilíbrio favorece a formação dos reagentes. E o equilíbrio sempre favorece o lado com o ácido mais fraco e a base mais fraca. Uma vez que o equilíbrio favorece os reagentes, o ácido mais fraco e a base mais fraca estão do lado dos reagentes. E o ácido mais forte e a base mais forte estão do lado dos produtos. Então, comparando nossos dois ácidos dessa vez, ou seja, Hₐ e Hₙ⁺, Hₙ⁺ é o ácido mais forte dentre os dois. E para nossas bases, B e A⁻, dessa vez, Hₙ⁺ é a base mais forte dentre as duas. Vamos ver um exemplo de uma reação ácido fraco-base fraca. Nesse exemplo, o ânion de sulfato de hidrogênio reage com o ânion de carbonato para formar o ânion de sulfato e o ânion de carbonato de hidrogênio. Olhando para a reação, o ânion sulfato de hidrogênio está doando o seu próton, de modo que deve ser o ácido. E o ânion carbonato está aceitando um próton, então esse deve ser a base. Depois que o ânion sulfato de hidrogênio doa seu próton, ele se transforma no ânion sulfato, SO₄²⁻. Portanto, o ânion sulfato deve ser a base conjugada para HSO₄⁻. Sendo assim, um par de ácido, base conjugada, é HSO₄⁻ e SO₄²⁻. E quando o ânion carbonato aceita o próton, ele se transforma no ânion carbonato de hidrogênio. Portanto, o ânion carbonato de hidrogênio deve ser o ácido conjugado do ânion carbonato. Sendo assim, nosso outro par base, ácido conjugado, é formado aqui pelo ânion carbonato e o ânion carbonato de hidrogênio. A constante de equilíbrio para essa reação a 25 graus Celsius é maior que 1, pois o equilíbrio favorece a formação dos produtos. E como o equilíbrio favorece a formação do ácido mais fraco e da base mais fraca, sabemos que o ácido mais fraco e a base mais fraca devem estar do lado dos produtos. E o ácido mais forte e a base mais forte estão no lado dos reagentes. Portanto, o ânion de sulfato de hidrogênio é um ácido mais forte do que o ânion de carbonato de hidrogênio. E o ânion de carbonato é a base mais forte do que o ânion de sulfato. Vamos ver outro exemplo de uma reação de ácido fraco base fraca. Nesse caso, o ácido fluorídrico reage com amônia para formar o íon amônio NH₄⁺ e o ânion fluoreto, F⁻. Como o ácido fluorídrico doa um próton, ele é um ácido. E pelo fato da amônia aceitar um próton, a amônia funciona como uma base. E quando o HF doa um próton, ele se transforma em F⁻, o ânion fluoreto. Portanto, o ânion fluoreto é a base conjugada do HF. Quando a amônia aceita um próton, ela se transforma em NH₄⁺. Portanto, o íon amônio é o ácido conjugado do NH₃. Vamos dizer que misturamos o mesmo número de mols de nosso ácido fraco, HF, com nossa base fraca, NH₃, e que nosso objetivo seja descobrir se a solução resultante é ácida, básica ou neutra. Primeiro, precisamos determinar se os reagentes ou se os produtos são favorecidos no equilíbrio. E para nos ajudar a determinar isso, aqui temos os valores de Ka e Kb para nossos ácidos e bases. Aqui está o valor de Ka para o ácido fluorídrico a 25 graus Celsius. Todos eles estão a 25 graus Celsius, ok? Aqui está o valor Kb para a amônia, o valor Ka para o íon amônio e o valor Kb para o ânion fluoreto. Portanto, olhando aqui para os nossos dois ácidos, que são o ácido fluorídrico e o cátion amônio, o Ka para o ácido fluorídrico é um valor mais alto do que o Ka para o cátion amônio. Sendo assim, o ácido fluorídrico é o mais forte dentre os dois. E para as duas bases, temos amônia e também temos o ânion fluoreto. Olhando os valores de Kb, a amônia tem um valor de Kb maior do que o valor Kb para o ânion fluoreto. Portanto, a amônia é a base mais forte aqui dentre os dois. Observando tudo isso, chegamos à conclusão que temos o ácido mais forte e a base mais forte no lado dos reagentes, e o ácido mais fraco e a base mais fraca no lado dos produtos. Sabemos que o equilíbrio favorece o lado com o ácido mais fraco e a base mais fraca. Portanto, o equilíbrio favorece a formação dos produtos. Podemos agora seguir em frente e escrever que a constante de equilíbrio para essa reação é maior que 1. E em equilíbrio, teremos mais de nossos produtos do que de nossos reagentes. Sendo assim, para dizer se a solução é ácida, básica ou neutra, temos que pensar no cátion amônio e no ânion fluoreto em solução aquosa. Como o valor Ka para o cátion amônio é maior que o valor Kb para o ânion fluoreto, o cátion amônio é melhor na produção de íons hidrônio em solução aquosa do que o ânion fluoreto na produção de ânions hidróxido em solução aquosa. Portanto, a concentração de íons hidrônio será maior do que a concentração de ânions hidróxido. E, devido a isso, a solução resultante será ácida. Enfim, espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!